Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Vale dos Cartuchos e neste vídeo vou mostrar pra vocês aí como pagar a DARF, que é aquela declaração mensal aí que você faz se você atinge um valor superior a R$ 1.900, tá? Então aqui nesse vídeo eu vou entender como que você já tem a DARF gerada, não vou mostrar aqui como gerar a DARF, vou mostrar como pagar ela, então tá, a gente vai utilizar aqui o internet banking da caixa, tá? Então vocês vão precisar ter a DARF de vocês gerada já, eu vou pegar a minha aqui como exemplo, ela vai estar mais ou menos assim ó, depois de gerada né, ela é, na verdade ela tem a primeira e segunda via que tá numa, numa folha só, digamos assim, aqui eu peguei só a primeira via a título de exemplo pra fazer o vídeo, beleza? Então aqui a gente tem algumas informações, essas informações são que a gente vai utilizar aqui no internet banking da caixa, repare que ela não tem aqui o código de barras, tá? Geralmente quando você, geralmente não, quando você gera a DARF ela não vem com código de barra, então como é que você paga? Já tem uma opção própria dentro do internet banking pra você fazer o pagamento, você vai utilizar essas informações aqui pra poder, é, fazer esse, esse pagamento então tá, aí vocês vêm aqui, depois de entrar no banco, vocês vão, é, entrar nessa, nessa tela aqui com os serviços aqui pra você clicar, então vou clicar aqui em pagamentos, tá? E aqui em pagamentos vai aparecer várias opções aqui, eu vou procurar aqui a DARF, que é essa daqui ó, DARF documento de arrecadação de receitas federais, aí você vem e clica aqui tá, e aqui vai aparecer algumas informações que você tem que preencher aqui no nome você vai preencher com o seu nome, né? aqui no período da, da apuração, você vai olhar lá na sua DARF e vê-la aqui ó, período de apuração 31 de dezembro de 2017, então no caso eu teria que colocar aqui o 31 de dezembro de 2017, 31 de 12 de 2017, tá? aí aqui você vai colocar o seu telefone, aqui o código 41, tal, 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 tal tá? E aqui você vai informar o seu CPF, ou CNPJ se for o caso aí você vem aqui, você olha aqui no, já vai tá aqui o seu CPF tá? Eu só borrei aqui pra não deixar a amostra tá? E daí o código da receita é esse 211 aqui 0211, aí vocês vão informar aqui 0211 não, perdão, aqui é o CPF é, código da receita 0211 número de referência vamos olhar aqui de novo aqui, número de referência aqui não tem nada, então, aqui vocês não precisam colocar nada também a data de vencimento, vocês vão colocar aqui a data de vencimento, no meu caso aqui é o 30 de abril de 2018 eu vou colocar aqui o 30 de abril de 2018 tá? E o valor principal daí no caso, o meu o que? 1707,97 aí eu vou colocar aqui 1707,97 vocês podem digitar tudo sem a vírgula que ele coloca a vírgula automática aqui o ponto também ele coloca automático então só digita os números, beleza? e aqui o valor dos juros e encargos se tiver aqui na DARF você coloca se não tiver, você não coloca beleza? aí feito isso você vai aqui colocar a identificação de pagamento esse campo que ele é só pra uma referência você não é obrigatório você vai colocar lá, por exemplo pagamento de DARF, por exemplo pra você identificar ele quando você precisar tirar uma segunda via aí do pagamento pagamento, imposto vamos supor ah, vou colocar aqui pagamento DARF ou imposto de renda se você quiser aí você escolhe a data que você quiser agendar coloca um agendamento mas no meu caso aqui pagar hoje eu já paguei essa DARF aqui mas vou mostrar pra vocês até aqui porque eu não posso fazer o pagamento de novo aí eu vou em eu acho que eu nem vou clicar em continuar pra não dar problema mas vocês clicando em continuar aqui ele vai aparecer o teclado aqui pra vocês digitarem a senha a senha eletrônica de vocês aí digitando a senha eletrônica ele vai confirmar se essa senha tiver certa já vai confirmar e é isso aí já vai aparecer o comprovante pra você é só imprimir o comprovante e guardar se for preciso resgatar aí o comprovante beleza? então é isso aí então espero que esse vídeo tenha ajudado você não se esqueça de se inscrever aí no canal para os próximos vídeos até o próximo falou falou